Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando sequência ao nosso curso de tópicos especiais em economia política internacional. Hoje a nossa aula é uma análise da evolução do comércio internacional contemporâneo com recorte cronológico pós-segunda guerra mundial, com a criação do GAT, o Aposto Geral sobre Tarifas e Comércio, até a criação da OMC, Organização Mundial do Comércio, que é a instituição internacional que cuida das relações comerciais entre as nações. Então, essa aula panorâmica que vai apresentar as características mais básicas, as principais discussões, tanto no âmbito do GAT quanto da OMC, os principais debates que envolvem as nações periféricas e as nações centrais, as disputas de interesses, os acordos políticos, as divergências. Então, é uma aula importante de caráter introdutório sobre o aspecto fundamental do comércio internacional, que é a compreensão da sua evolução histórica de 45 para cá, por meio de uma análise desses aspectos centrais, seus aspectos principais. Bom, eu agora vou compartilhar aqui os slides para poder a gente começar a aula. Vamos lá, e o título da aula, Comércio Internacional Contemporâneo, do GAT ao OMC. Claro que sempre com pequena participação especial do meu filho. Vamos lá, o surgimento do GAT. O GAT surge em 1947, do pós-segunda guerra, dentro de um ambiente mais amplo, de discussões internacionais sobre a construção de uma ordem internacional que visasse a paz e a segurança coletiva, pós-eventos da Segunda Guerra Mundial e, naturalmente, os desastres econômicos, sociais, humanitários provocados pela Segunda Guerra. Claro que não é demais lembrar que o acúmulo de duas guerras, no intervalo de tempo relativamente curto, em termos históricos, levou a essa necessidade de uma construção efetiva de um ordenamento internacional que contemplasse a preocupação com a reconstrução dos países, com o desenvolvimento dos países mais pobres, com um ordenamento do sistema financeiro internacional, que vai ficar a cargo do Fundo Monetário Internacional, que foi criado à luz da ordem de Bretton Woods, que é a ordem do pós-guerra, a organização dos Estados Nacionais do pós-guerra, do seu ponto de vista majoritariamente econômico. Então, você tem a criação do Banco Mundial, do BERT, que foi um banco criado para reconstruir e contribuir com o desenvolvimento dos países capitalistas, e o Braço Comercial, que seria a criação de uma organização internacional do comércio. A ideia de construção de uma organização internacional de comércio partiu muito de uma pressão dos Estados Unidos por uma liberalização do comércio mundial. Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra como a nação mais rica do mundo e tecnologicamente a mais avançada do mundo. Posição semelhante a que a Inglaterra tinha no século XIX. E, coincidentemente, tanto a Inglaterra no século XIX quanto os Estados Unidos no século XX, pós-segunda guerra, ao se posicionarem como as nações líderes do sistema internacional, sob o ponto de vista econômico de uma maneira geral, mas observando tanto a esfera produtiva quanto a monetária e financeira e dentro da esfera produtiva com atenção especial para as questões tecnológicas. Então, com a relativa vantagem sobre as demais nações, é que esse país se posiciona a favor de uma liberalização do comércio mundial. A Inglaterra vai defender isso no século XIX, no pós-segunda guerra. Todas as duas nações em posição privilegiada para essas relações comerciais internacionais. Então, a proposta inicial era de construir um acordo coletivo. Esse acordo recebeu o nome de GAT, que é a sigla em inglês para General Agreement on Tariff and Trade, de 1947, que é a tradução para o português é o acordo geral sobre tarifas de comércio, que é um conjunto de normas das relações internacionais e um fórum de negociações. O GAT, como é um acordo provisório, se esperava que todos os países ratificassem o GAT, e aí surgiria a Organização Internacional do Comércio. A Organização Internacional do Comércio não se consolidando, porque o Congresso norte-americano não ratificou o GAT. Aí você diz, mas que contradição é essa? Diz respeito à própria história dos Estados Unidos, quando, no pós-primeira guerra, Woodrow Wilson, presidente norte-americano, propõe a sociedade das nações, né, a Liga das Nações, por meio dos 14 pontos do Wilson, que era de maior liberalização do comércio mundial, né, de, portanto, de redução de barreiras tarifárias, não tarifárias, respeito à autodeterminação dos povos, liberdade dos mares, enfim, uma série de pontos que ele vai propor para as demais nações, e vários países vão aderir a essa proposta norte-americana, mas com a mudança de governo nos Estados Unidos, o governo mais conservador, era mais de tradição isolacionista, vai vetar essa maior liberalização, e, portanto, os Estados Unidos não ratificam. Agora, exatamente a mesma coisa, né, com a ascensão de um governo mais conservador, os Estados Unidos não ratificam um acordo sobre liberalização do comércio mundial. Então, é, ficou o GAT, e o GAT vai permanecer como esse acordo provisório, né, sobre o comércio internacional, até a criação do OMC, como a gente vai ver na aula de hoje. O GAT tem dois pilares centrais, que são importantes para que a gente compreenda como se vai, como se deu essa construção coletiva, e como havia uma preocupação com a liberalização desse comércio, ao mesmo tempo que ela tinha que primar por uma não discriminação sobre qualquer nação. Então, o pilar central vai ser a cláusula da nação mais favorecida. O que é que essa cláusula da nação mais favorecida estabelece? O princípio da não discriminação, ou seja, você não pode, um país não pode fazer um acordo com outro país, dando vantagens comerciais para esse país, nas relações entre as duas nações, e não estender essas vantagens para outros países com as quais ele também estabelece acordos comerciais. O que vale para um, vale para todos. Não tem uma nação privilegiada, não tem uma nação mais favorecida. Todas as nações devem ser tratadas exatamente da mesma maneira. E o outro pilar central era a exigência de tratamento nacional para os produtos importados. Ou seja, os países costumavam tratar uma mercadoria importada de uma maneira diferenciada para proteger a sua estrutura produtiva doméstica, concorrente dessas mercadorias importadas, da concorrência no mesmo pé de igualdade. Então, o GAT, as nações em comum acordo com o GAT, vão concordar que uma vez que o país estabelece comércio internacional com outra nação e, portanto, passa a importar mercadorias dessa outra nação, essas mercadorias, uma vez em solo nacional, elas têm que ser tratadas da mesma forma que as mercadorias nacionais. Isso para poder, de fato, estimular o fortalecimento do comércio e a expansão desse comércio mundial. O processo de integração regional, o que vai acontecer, vai estar em curso nessa segunda metade do século XX, termina criando uma condição de excepcionalidade dentro da cláusula de nação mais favorecida. Por quê? Porque os países vão começar a construir e a própria União Europeia, que começa com o mercado como europeu e tal, e vai se expandindo, ela vai criar um mecanismo em que você tem dois tipos de tratamentos. Você tem um mecanismo de mercado totalmente liberado, com a liberalização intensa de comércio e serviços no âmbito do mercado como europeu, mas com cláusulas de proteção de barreiras tarifárias e não tarifárias para países de fora do bloco, do mercado comum, que depois vai virar um bloco econômico e tal. E outros arranjos de países ao redor do mundo vão dentro de uma lógica semelhante. Aí a condição de excepcionalidade se dá porque essas nações, frequentemente, elas passam a agir em bloco nas relações comerciais internacionais, e isso termina criando uma excepcionalidade em relação aos acordos entre cada país isoladamente com outra nação isoladamente. Um outro aspecto importante do GATT foi a proibição às restrições quantitativas de importações, que terminou gerando a polêmica com as exceções que eram dadas aos países em desenvolvimento. O que são restrições quantitativas de importações? Um país, notadamente os países em desenvolvimento, os países mais pobres, os países periféricos, poderiam, como mecanismo de proteção ao desenvolvimento econômico e produtivo nacional, restringir a quantidade de produtos importados. A gente diz, olha, a gente faz um acordo de comércio e tal, a sua mercadoria vai ser tratada da mesma forma que a mercadoria nacional, mas só pode entrar determinadas quantidades X de mercadorias, daquela mercadoria específica. Qual é a importância disso? Ora, uma das questões que, obviamente, isso impacta, é, lógico, na balança comercial, se um país comprar menos, ele compra gasto com importações é menor, o impacto sobre a balança comercial e sobre o balanço de pagamentos, consequentemente, também é menor. Uma outra questão, obviamente, é se você restringe importações, você restringe oferta. Se você restringe oferta, o preço é mais alto. Quanto menos produtos eu oferto, mais alto é o preço do produto. Isso é uma regra básica de mercado, de funcionamento de mercado entre oferta e demanda. Então, com as restrições quantitativas de importações, se dá essa polêmica com os países em desenvolvimento. Eu vou retomar essa polêmica no final da aula, e eu acho que ela é o ponto central dessa aula. Aqui a gente está fazendo um apanhado resumido do GAT e da OMC para entrar nas questões que me parecem ser centrais para esse debate, que é as discussões entre países, as disputas, melhor dizendo, entre países centrais, países periféricos e semiperiféricos, as disputas de poder, como os países mais ricos têm essa capacidade de construir um sistema que interessa mais aos seus objetivos do que algo de fato coletivo e universal. Enfim, a gente vai enxergar nisso rapidinho. Bom, e aí o GAT avança ao longo do século XX, da segunda metade do século XX, e se consolida, isso ele vai fazendo rodadas, essas rodadas são rodadas de negociação, onde vários desses pontos estão sendo debatidos entre as nações, são rodadas longas, porque são pontos que envolvem interesses, há muitos melindres domésticos, que precisam ser sanados para que aquele ponto avance, às vezes avança, daqui a pouco recua de novo, então você tem uma série de idas e vindas nessas negociações. até que chegamos na rodada do Uruguai, que foi a rodada que terminou com a criação do OMC, ela vai de 1986 a 1994, em 1994 se estabelece a criação do OMC, e ela é criada de fato em 1996. À luz dos debates da rodada do Uruguai, já entra em questão, além de aspectos que permanecem do GAT, é a amplificação das discussões no âmbito do OMC. Por quê? Bom, por uma constatação de que o comércio internacional evoluiu ao longo da segunda metade do século XX, a organização industrial se transformou ao longo da segunda metade do século XX, e o que se verificou foi cada vez mais uma ampliação em escala internacional dos investimentos externos diretos, ou seja, dos países investindo, empresas notadamente dos países centrais investindo em criação de filiais, subsidiárias e outros locais do mundo, se espalhando para o sistema internacional, então, esse processo de internacionalização, para um segundo processo de disseminação da espacialização produtiva, no sentido de que a empresa, cada vez mais agora, ela se divide em várias subsidiárias, ou estabelece acordos com indústrias de outros países ao redor do mundo, em que cada uma participa de uma etapa do processo de produção e eles compõem aquele bem final que será vendido. Então, essa diversificação da espacialização produtiva, que hoje em dia tem o nome de cadeia global de valor, onde você tem um país que ele produz um automóvel, mas que componentes de automóvel vêm de Taiwan, de uma fábrica de Taiwan, outros componentes são produzidos na China, outros na Coreia do Sul, e esses produtos, esses componentes, são vendidos, exportados para os países onde tem as matrizes de composição final do bem, que pegam todas essas partes do bem final, que no caso do meu exemplo seria um automóvel, para compor o bem final. Isso leva à expansão do que eles chamam de comércio intrafirmas, ou seja, entre as firmas, entre elas, não se dá entre países, se dá entre elas. Então, você tem, de uma concepção inicial de comércio internacional, tão antiga praticamente quanto a humanidade, que é a integração entre fronteiras, que os textos chamam de integração rasa, porque rasa no sentido de que ela é mais superficial, ela não dá conta da complexidade contemporânea, dava conta da complexidade do passado, perfeitamente. O comércio era entre fronteiras mesmo, entre estados nacionais, empresas de um estado nacional, com o mercado de outro estado nacional, e por aí vai. Com essa distribuição espacial das estruturas produtivas por diversas nações ao redor do mundo, você tem um novo processo de integração, a integração mais profunda mesmo, que envolve aspectos inerentes aos estados nacionais, e a dinâmica da mudança nos investimentos externos diretos e, enfim, as estratégias de expansão das empresas. Não raro uma empresa contratando uma mão de obra em Bangladesh ou na Índia para produzir partes importantes do seu produto final, porque o custo do trabalho é menor nesses países. Então, você tem esse tipo de prática cada vez mais se disseminando. É um país que tem, como a Singapura, que é uma cidade-estado extremamente rica e que tem atraído um fluxo de investimentos fantástico ao longo das últimas décadas e que é um país que prima por uma liberalização muito grande dos investimentos internacionais. Então, ele atrai muitas empresas, muitos bancos de investimento, indústrias, enfim. Ele se tornou um polo de comércio para toda a Ásia. E por quê? Simplificação burocrática, redução significativa de tarifas. Isso é um ambiente mais simplificado para que os negócios ocorram e que, portanto, reduz custos para as empresas. Reduzindo custos para as empresas e favorece os investimentos, né? E o deslocamento dessas empresas para a Singapura. Então, você tem isso em Singapura, Hong Kong, Itaimã, os tigres asiáticos, você tem muito esse perfil. Então, você tem dentro da rodada Uruguai do OMC, a compreensão de que essa é a nova realidade, que até então não tinha uma dimensão tão grande. Isso começa a se dar no pós-segunda guerra e vai se intensificando, até, de fato, se consolidar a partir dos finais dos anos 80 e dos anos 90 para cá. Então, uma concepção muito clara é de que precisa mudar essa compreensão das relações comerciais internacionais. Ou seja, agora são mais amplas, mais complexas, e a forma como o gás foi construído não dá conta delas. Então, nós precisamos ampliá-la. E, como consequência disso, se resultou em vários acordos multilaterais, além do GAT. Você passa a ter o GATS, que a gente vai analisar, que é sobre comércio e serviços. Tem o TRIPS, que é sobre propriedade intelectual. TRIMS, sobre investimentos internacionais. Um sistema de solução de controvérsias, exame de políticas comerciais, enfim. Então, você vai finalmente organizando e institucionalizando a Organização Mundial do Comércio. Qual é a principal controvérsia dessa Organização Mundial do Comércio, explícita já desde a rodada do Uruguai? O tratamento diferenciado aos países periféricos. A reivindicação de tratamento diferenciado, que já existia do GATS, mas que vai agudizar o incômodo dos países mais ricos a partir daí. E isso se vai dar muito com a intensificação do processo de globalização, o aumento do desemprego, a queda no ritmo de crescimento econômico dos países mais ricos. Então, todos esses aspectos em conjunto vão levar a um aumento de insatisfação social e política com o tratamento diferenciado aos países periféricos e pressões da sociedade dos países mais ricos para que isso seja revisto. Então, esse é o ambiente do debate da criação da EMC. Os países periféricos, por outro lado, também vão externar seu descontentamento com acordos já assinados entre todos os países membros, ainda no âmbito do GAT, mas que não vinham sendo cumpridos de maneira adequada. Para os países periféricos, o ponto central era a simetria entre a tarifa que era acordada e o que era, de fato, aplicado pelos países mais ricos. Então, se acordava uma determinada tarifa e, na hora, a tarifa não era aquela. Então, você tinha que levar para um debate, para uma discussão essa situação. E aí, com a OMC, com a criação da OMC, você tem um sistema de solução de controvérsias onde os países vão... Os países que se sentirem injustiçados, de alguma forma, vão externar isso, levar isso para o coletivo, para a OMC, para que isso seja avaliado, discutido. Outra nação, obviamente, tem espaço para se defender e para se depois chegar a um consenso, se cabe alguma penalidade, alguma política de compensação, enfim. E o outro descontentamento dos países periféricos era com os tipos de barreiras. Eles tinham dois tipos de barreiras, que eram os picos tarifários e o escalonamento tarifário. O pico tarifário é você pegar o produto que o país periférico tem mais vantagem e você cria uma tarifa diferenciada para aquele produto. Então, você estabelece o comércio entre dois países, um país central e um país periférico, de várias mercadorias. A mercadoria em que o país periférico tem mais vantagem, você coloca um imposto diferenciado, bem mais alto, que inviabiliza que esse país consiga ter uma vantagem competitiva no mercado do país central. o outro é o escalonamento tarifário. O que é escalonamento tarifário? O escalado tarifário. O pico tarifário de um lado termina não trazendo nenhuma vantagem para o país periférico nas relações com o país central e o escalonamento tarifário é quando o país periférico ainda tinha algum produto mais elaborado, que passou por algum tipo de processo industrial, de algum tipo de elaboração de que agregou mais valor ao bem final, o procedimento era de aumento de imposto por cada etapa de transformação da mercadoria. Então, quanto mais elaborado fosse o produto, mais caro seria o imposto em cima dele. Então, se você quer vender laranja, beleza, laranja, você paga 5% de imposto. Suco de laranja já são 10% de imposto. E houve a transformação de laranja em suco de laranja. Se o país, além disso, conseguir, sei lá, a indústria de cosméticos desenvolver algum tipo de creme à base de laranja, esse creme é ainda mais caro o imposto em cima dele do que o suco de laranja. Então, você vai inviabilizando para um país periférico que já tem desvantagens óbvias do ponto de vista tecnológico, produtivo, de organização monetária e financeira, de qualificação de mão de obra, de produtividade, você já tem todo um grupo um conjunto de características que já dificulta esse país estabelecer relações mais adequadas de comércio internacional e os países mais ricos já criavam barreiras adicionais, prejudicando ainda mais a realização desse comércio com os países periféricos. E muito dessas medidas dos países mais ricos é fruto das disputas domésticas. É perfeitamente compreensível que isso ocorra. Não necessariamente é um governo de ocasião que faz isso deliberadamente. É a pressão de empresários do setor específico que pode ser afetado por ampliação do comércio internacional com aquele país periférico que pressiona o presidente da república daquele país o primeiro-ministro os congressistas enfim para que dificultem o preço de comércio internacional. É interessante isso porque se advoga muito a ideia de que os capitalistas os empresários são todos a favor do livre comércio. Quem contra o livre comércio professores intelectuais de esquerda tal enfim mas empresários que estão no mundo corporativo capitalista são sempre favoráveis ao livre comércio. Não é verdade. Na verdade não existe nem essa bobagem de esquerda e direita em relação ao livre comércio e ao protecionismo porque existe interesses dos mais diversos. Empresários serão a favor do livre comércio se eles tiverem perfeito conhecimento do mercado para o qual o comércio está sendo estabelecido partindo do princípio de que eles sabem de que eles têm vantagem no estabelecimento daquelas ações comerciais. Se eles sabem que eles estão em desvantagem serão contra abertura do comércio. É sempre assim não se trata de ser liberal ou intervencionista se trata de interesses. E os Estados Nacionais também agem assim o tempo inteiro. Servem muito para modelos teóricos e para debate político-ideológico essas discussões mais acaloradas sobre liberalismo livre comércio intervencionismo protecionismo e tal. O mundo real não funciona dessa forma. Estados Nacionais não sempre defendem livre comércio e nem sempre defendem protecionismo e intervencionismo. Vai depender da conjuntura vai depender do momento vai depender dos fatores que estão envolvidos naquele processo de pressões internas políticas econômicas enfim depende de uma série de questões. A gente retoma isso ainda nessa aula. Mas vamos lá. Então é isso e o que vai se verificar é isso o crescimento do comércio internacional com a expansão do padrão intrafirmas que eu já falei que vai levar a essa mudança de paradigma na construção do comércio internacional e portanto da evolução da composição do comércio nacional com a expansão dos investimentos externos diretos que vão obrigar a uma nova interpretação desse comércio internacional e dos mecanismos que serão adotados para dar conta dessa nova realidade desse novo arranjo internacional. O que é importante processar tabela só para mostrar para vocês é o que está no livro do Bauman e Canuto que é as tarifas de importação média dos produtos industrializados antes da rodada do Uruguai o RU ali de rodada do Uruguai não de restaurante universitário e a tarifa pós-RU pós-rodada do Uruguai então aí a gente vê claramente a redução da tarifa média sobre produtos industrializados tarifas de importação naturalmente para países industrializados saem de 6,3% em média para 4,2% uma redução de 33% países de desenvolvimento em geral você sai de 6,3% para 4,6% redução de 27% quase uma redução muito muito semelhante a dos países industrializados nas Américas que já estava em 4,5% cai para 3,1% e aí você vai na Ásia de 6,9% para 5,2% houve uma redução de apenas 20% foi inferior dos países industrializados e do continente americano das Américas na África de 8,2% para 6,5% redução de 26% mesmo percentual de redução na Europa que sai de 8,3% para 6,1% enfim o que essa tabela mostra que houve de fato uma redução da tributação sobre produtos importados em todos os países esse rebaixamento tarifário generalizado leva desloca o debate dessa questão das tarifas para outros tipos de impedimentos de obstáculos ao comércio internacional com barreiras não tarifárias restrições de quantidade de importação subsídios prática de dumping tratamento diferenciado entre produtos importados e produtos nacionais enfim você pode me perguntar ué professor você não disse no início da aula que esse era um dos pilares centrais do GAT do tratamento nacional para produtos importados sim mas eu acabei de dizer que acordos eram firmados os países periféricos reclamavam de que eles eram firmados e não eram cumpridos então tanto países ricos faziam isso como países periféricos faziam isso um dos aspectos que fragilizou muito o GAT era o fato dos países assinarem o acordo e não e não praticarem o que eles assinavam né e como na época antes da OMC havia uma fragilidade institucional muito grande já que você não existia sequer um órgão né era só um documento era um acordo entre os países mas não existia um órgão um espaço né para que essas questões fossem tratadas antes da OMC a fragilidade de responsabilidade com esse acordo era muito grande né então pós OMC isso melhora muito né mas vocês vão ver vão ver como até hoje a gente ainda tem questões muito complexas em relação a isso bom por exemplo os países ricos e a OMC a influência dos países ricos dentro da Organização Mundial do Comércio e como eles conseguem pelo seu maior poder político e econômico direcionar muito das discussões para contemplar os seus interesses então por exemplo vamos lá inclusão de áreas onde esses países possuem liderança tecnológica nos acordos de livre comércio ou seja exigir de todos os países membros signatários da OMC que liberalizem o comércio em setores que os países ricos têm vantagem tecnológica o que garante um evidente domínio dos países ricos sobre os mercados internacionais nesses setores por mais que os países pobres reclamem disso a gente vai ver depois as reações dos países pobres 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 periféricos e semiperiféricos vou evitar a chamada de países pobres você tem países pobres e países de renda média os países pobres são os periféricos renda média semiperiféricos os países ricos são chamados também de países centrais ou também você pode chamar de país rico país central país desenvolvido país de país semiperiférico país de renda média ou país em desenvolvimento E país periférico, país pobre, país subdesenvolvido. São nomenclaturas que dizem a mesma coisa. Bom, outro aspecto importante, uma defesa importante dos países ricos no âmbito do EMC, é a inclusão dos direitos dos agentes privados, limitando a capacidade dos governos periféricos regulamentarem suas atividades. Ou seja, criar realmente obstáculos para que os países periféricos impeçam ou dificultem o processo de internacionalização dos investimentos desses países mais ricos, no sentido de instalação de subsidiárias de suas empresas em outros países, de acordos comerciais intrafirma, com firmas localizadas em países periféricos, mas que são desvantajosos para a economia nacional do país. Então você tem toda uma preocupação dos países ricos e, obviamente, manter suas vantagens, seus interesses e seus privilégios. estabelecimentos de prazos mais longos de transição para o acesso a mercados mais competitivos por países por setores intensivos em recursos naturais e em trabalho menos qualificado. Ora, quem são os países que têm mercados por setores intensivos em recursos naturais e em trabalho menos qualificado? São os países periféricos, são os países mais pobres. Então, esses países têm o pouco que eles podem ter de vantagem, então, se estabelece um prazo muito mais longo de transição para que eles tenham acesso aos mercados mais competitivos. Então, o que dá vantagem aos países mais ricos, os países ricos conseguem pressionar pelo seu elevado poder político e econômico para que seja aprovado. O que dá vantagem ao país mais pobre, eles criam barreiras, dificuldades, né? Ou seja, estabelece um prazo mais longo para que aquilo seja, de fato, cumprido e, portanto, se estabeleça aquela relação de comércio completamente. Mas, para o que interessa a eles, é algo imediato, né? Por exemplo, outro aspecto, aplicação de grau variável de flexibilidade para políticas industriais e agrícolas. Perceba, grau variável de flexibilidade para políticas industriais e agrícolas. Ou seja, dá uma margem muito grande para que os países possam adotar políticas industriais e agrícolas que interessam mais aos seus objetivos nacionais do que para as relações comerciais internacionais. E isso se vê muito mais fortemente na questão agrícola, no setor agrícola, do que no setor industrial. Até porque no setor industrial, na maior parte dos segmentos, os países mais ricos têm mais vantagem. Onde é que os países mais pobres têm vantagem? Textos e vestuários, por exemplo. Calçados. E aí entra práticas protecionistas na agricultura e no setor de textos e vestuários, concorrência maior dos países velhos e velhos. Então, a gente percebe que eles não dão um ponto sem nó. Então, a flexibilidade é justamente para permitir a eles criarem barreiras nos setores que os países mais pobres, que já são mais pobres, que já são periféricos, nos poucos setores que eles têm alguma vantagem, criam-se barreiras para dificultar o comércio. Então, é... Não há um ambiente de cooperação internacional dentro de uma ideia romântica, idílica, de uma preocupação com a construção coletiva, cooperativa entre os países. Não. Os países mais ricos, que já têm vantagens, já têm uma renda per capita elevada, indicadores sociais muito melhores que os países periféricos, ainda criam dificuldades para que esses países periféricos possam penetrar nos seus mercados. Tornando o desafio de se desenvolver esses países periféricos ainda mais oneroso. E justamente nos setores de agricultura e terços de vestuário. A questão agrícola, ela é um problema até hoje. Até hoje. Claro, nós estamos enfrentando a pandemia desde o ano passado. Então, as coisas meio que andaram no ritmo muito mais lento. O razão é óbvio. Mas você tem. Quando se fala na reivindicação dos países mais pobres para uma maior abertura comercial dos países mais ricos para as relações comerciais no setor agrícola, os países mais ricos criam muitas barreiras. Muitas. França, Estados Unidos, muitas barreiras. Muitas mesmo. O Brasil tem alguns anos agora, já faz uns 4, 5 anos, que o Brasil ganhou uma controvérsia no MC contra os Estados Unidos pela questão do suco de laranja. O suco de laranja brasileiro era mais barato que o nosso americano. O Brasil tinha vantagens competitivas e conseguia produzir mais barato. Os Estados Unidos aplicavam pico tarifário para o suco de laranja brasileiro e impedia que o suco de laranja brasileiro entrasse nos Estados Unidos. Com alguma vantagem comercial. Então, os países ricos fazem isso. A França, os governos brasileiros, desde a época do governo de Ricardo, passando pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, o governo Bolsonaro, não dá para dizer direito, porque ele teve um ano de governo em condições normais, igual aos outros países, e veio essa pandemia. Já em 2020, agora em 2021. Então, ele terminou avançando muito esse debate, porque a pandemia terminou atrapalhando tudo. mas de todo o governo Bolsonaro que mais estava, acenava com não criar dificuldades, ou seja, não ficar tentando defender os interesses do Brasil nesses organismos internacionais e no âmbito da MC. O Brasil estava mais disposto, no governo Bolsonaro, até a pandemia, em liberalizar tudo radicalmente e o Brasil deixar de ter qualquer tipo de vantagem, qualquer tratamento preferencial. Essa era a filosofia do governo Bolsonaro, que eu acredito que ainda é, mas é que, como nós estamos com emergência sanitária desde o ano passado, essas questões terminaram ficando em segundo plano, e isso dificulta uma análise sobre os posicionamentos do atual governo. Só podemos falar com mais segurança em relação a 2019. Em 2019, inclusive, o secretário de comércio internacional era o Marcos Troio, eu acho que o Marcos Troio até saiu, ele era colunista, foi de São Paulo e tal, economista brasileiro, vive em Nova Iorque, e ele é, francamente, defensor do livre comércio e tal. E eles aqui entendiam que não precisava ter nenhum tipo de tratamento preferencial, para os países periféricos, nenhum tipo, e não costumavam criar nenhum tipo de obstáculo para que os países mais vivos defendessem seus interesses. Fora essa prática do foge à tradição brasileira, até o Temer, você tem, sim, um Brasil muito incisivo na exigência de tratamento diferenciado, porque o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, quanto à questão agrícola, das barreiras dos países mais ricos, de batalhar para que essas barreiras sejam eliminadas, enfim. Mas vamos lá, a gente vai, a gente dá volta a isso. Bom, como a gente viu, na rodada do Uruguai de criação da OMC, em função do novo paradigma do comércio internacional, dos investimentos internacionais, enfim, da expansão e da modificação desse padrão de comércio para um comércio intrafirme, para uma internacionalização dos investimentos, então, se exige uma amplificação desses acordos. e aí surgem alguns acordos para que, junto com o GAT, passem a compor o rol de acordos da Organização Mundial do Comércio. Então, vamos tratar um pouquinho de cada um deles. Aí tem o GAT, que é o General Agreement on Trade and Services, ou seja, o Acordo Geral sobre Comércio e Serviços, que foi criado em 1995 com o objetivo de ampliar o GAT para incluir o setor de serviços. É basicamente o GAT, só que para o setor de serviços. Então, preocupação com a liberalização progressiva do setor de serviços, ou seja, não podia ser algo imediato, então, isso era lento e gradual, e que ele tinha alguns princípios básicos. Cobertura global de todos os serviços, ou seja, todos os serviços estão inclusos nesse acordo. Trato nacional aos estrangeiros, igualdade de tratamento, a mesma coisa do tratamento nacional do GAT, que está presente aqui, assim como a não discriminação entre países membros do MC, a mesma coisa do GAT, e transparência na divulgação de medidas gerais aplicadas ao segmento de serviços, ou seja, todas as medidas adotadas por um país para o seu segmento de serviços têm que ser principalmente transparentes para que outros países que pretendem exportar serviços para aquele país saibam de todas as regras, isso dá uma segurança jurídica para os investimentos. E lembra em liberalização progressiva, como eu já falei. Esse, como o GAT, ele é mais simples, basicamente a mesma coisa do GAT, só que botado para serviços, a gente faz rapidinho ele e passamos para o TRIPS. O TRIPS é o Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A língua até trava um pouquinho. O Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, o acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, surgido em 94, no âmbito da rodada do Uruguai do GAT. O TRIPS é o acordo, é a parte da Organização Mundial do Comércio que vai tratar das questões sobre propriedade intelectual. Então, era importante se criar um organismo internacional que se discutisse isso dentro de um sistema de solução de controvérsia na MC para tratar dessas questões que são, de fato, bastante polêmicas. A polêmica é a principal entre os países centrais para proteção à propriedade intelectual e os países periféricos que têm necessidade de transferência tecnológica e de apoio à industrialização. Os países mais ricos têm suas vantagens tecnológicas, são os países que mais produzem ciência e inovação. Logo, eles defendem com razão, não estou aqui questionado que eu não tenha o direito disso, a proteção intelectual de suas patentes para que eles tenham essas vantagens competitivas fruto dos seus investimentos em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. E os países periféricos com suas necessidades de transferência tecnológica para poderem saírem da condição de periféricos e de acesso a tecnologias mais avançadas, bens tecnológicos, bens mais avançados do ponto de vista tecnológico para apoiar a modernização de sua industrialização e, portanto, aumentar a sua produtividade. E o debate que fica em torno disso porque os países mais ricos reivindicam o direito de proteger, ainda que seja por intervalo de tempo, os resultados dos seus esforços tecnológicos e que os países periféricos têm que ter um hiato de tempo para poder ter acesso a isso. Esse debate é grande porque, de um lado, a reivindicação do direito de patente pelo esforço tecnológico, pelos custos, os investimentos feitos para desenvolvimento tecnológico e, do outro lado, a alegação das desvantagens presentes dentro das relações econômicas internacionais a condição de atraso de periferia, de semi-periferia e tal e a necessidade de acesso a tecnologias para poderem mudar essa realidade. Na declaração de Doha, veio, se consolidou a ideia do direito de violação de patentes e de medicamentos quando se trata de atenção à saúde pública. E aí, tem um debate que eu acrescentei, obviamente, recentemente a esse PowerPoint, que foi a atualização do debate, um debate atualíssimo que é a questão das vacinas e a pandemia do SARS-CoV-2. O Brasil, na última discussão no âmbito da Organização Mundial da Saúde, defendeu o direito de patente dos países ricos, o governo brasileiro se posicionou que os países ricos têm o direito da patente, mas na posição intermediária que seria de cooperação por meio de transferência tecnológica para fábricas de vacinas nos países periféricos para acelerar a produção dessas vacinas e, portanto, a imunização de toda a população para que a gente saia dessa pandemia em termos globais. Não ocorreu o pior dos mundos que seriam poucos países mais ricos e os países centrais saírem da pandemia, vencerem a pandemia e os países mais pobres permanecer na pandemia por mais um ano ou dois anos, sofrendo todas as consequências disso enquanto os países mais ricos já estão retornando à vida normal. Vários países periféricos, cito principalmente a Índia, se mostrou, se posicionou muito contrária à posição brasileira e com bastante indignação. Costa Rica e outros países também pelo fato de que eles defendiam a quebra de patentes. Porque com a quebra de patentes você permite que se reproduza a vacina em outros países do mundo de uma maneira muito mais rápida e acelerando então a vacinação de todas as populações do mundo. O argumento dos países mais ricos é que eles desenvolveram as vacinas, o custo, o investimento foi muito elevado para se chegar a essas vacinas. Os laboratórios não estão nem... Muitos deles, o AstraZeneca, por exemplo, diz que ele não pretende cobrar dos países periféricos nada que gere lucro para eles. Apenas o custo do retorno do investimento feito, sem nenhum lucro. Eles entendem que é uma emergência de saúde pública. Eu não tenho certeza se outros laboratórios também se posicionaram, assim, só me recordo do AstraZeneca, tá? Não me recordo de outros terem se manifestado da mesma forma. que foi até uma posição que eu achei louvável da AstraZeneca, né? Ou seja, eu vou vender a vacina, que é a vacina de Oxford, pelo preço de custo para os países mais pobres, tá? Você só vai pagar o custo que eu tive para desenvolver essa vacina. E com a quebra da patente, você torna esse custo muito mais baixo, porque o país tem acesso à fórmula da vacina, como ela foi feita, e ele pode reproduzir essa vacina, fazer um genérico dela. Então, essa é uma discussão delicada, porque nós temos atos de saúde ao mesmo tempo, mas de emergência sanitária global em que os países ainda mantêm uma defesa, de um ponto estratégico, mas que a vantagem tecnológica que eles têm e que, insisto, mas estou dizendo que não é justo quem mais investiu em tecnologia que mais investiu no desenvolvimento de produtos tenha o retorno por isso. Mas, quando se trata de algumas questões mais delicadas, ainda mais na emergência sanitária, eu acho que essas questões deveriam estar em segundo plano e não serem tão importantes. E o posicionamento do Brasil que é ideologicamente, fervorosamente liberal nesse sentido, nas ações exteriores, ele é fervorosamente liberal. Deveria entender que tem questões que se precisam se ponderar um pouco mais. E se houvesse o maior conhecimento de história, saberia que os países mais ricos, jamais, jamais, foram rigorosamente liberais quando se tratava de algo que poderia prejudicar seus interesses domésticos. Então, o governo brasileiro coloca a sua ideologia, uma posição ideologicamente cega, em detrimento do próprio interesse nacional. O interesse nacional fica em segundo plano porque a defesa ideológica é mais importante. Eu sou historiador econômico, sou doutor em história econômica. Claro, não tenho como dominar a história de todos os países na minha cabeça. Mas de tudo que eu já li até hoje, eu não me recordo de nada parecido em nenhum país. Nada, absolutamente nada. Nenhum país. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, nem, 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 de tomar uma decisão que prejudica os seus interesses nacionais porque você é um liberal ou porque você é um conservador ou porque você é um trabalhista ou porque você é um social-democrata. E, em primeiro lugar, estão os interesses nacionais. Sempre foi assim em qualquer país do mundo. Enfim, os tempos são outros mesmo. Pelo menos por enquanto. O TRIMS é o Trade Related Investment Measures, que é uma coisa medidas de investimento, measures, medidas. É mais uma parte dos acordos no rol da OMC, dessa vez sobre investimentos. Assinado em 1995 já no finalzinho da rodada do Uruguai. Vamos ver do que é que trata o TRIMS. Os países são obrigados a eliminar medidas incompatíveis com o acordo. Quais são elas? Obrigatoriedade do uso de insumos domésticos nos investimentos externos diretos. O Brasil é um país que sempre fez uso forte disso. Países periféricos, em geral, quando tem uma estrutura produtiva industrial razoavelmente consolidada, como o Brasil tem, indústrias de transformação de bens intermediários, estabelecem essa exigência, ou seja, você quer investir no meu país? Você quer trazer fábricas para o meu país? Beleza. Você vai colaborar. Você vai colaborar com o desenvolvimento da indústria nacional comprando insumos para a sua indústria de quem produz no Brasil. Vários países faziam isso e fazem isso. E com o TRIMS isso seria proibido. Ou seja, o país, a indústria que está lá aqui, ela pode comprar de quem ela quiser. Não precisa ser nenhum insumo do Brasil. Ela pode não comprar nada do Brasil. Nada do Brasil. Ela vai comprar de quem ela quiser. A segunda é importação vinculada ao desempenho do setor exportador. Ou seja, muitos países estabeleceram um mecanismo de proteção ao balanço comercial e ao seu balanço de pagamentos de que o montante de importações só deve ser, vai variar de acordo com o desempenho das exportações. Se as exportações estão caindo muito, as importações têm que necessariamente despencar também para evitar um desequilíbrio muito forte da balanço comercial que prejudica o próprio balanço de pagamentos do país. Então, é mais uma tentativa de proibição a países periféricos que tendem a ter déficit mais recorrente de balanço comercial. Embora os Estados Unidos é um país com déficit de balanço comercial. E restrições do importador no acesso a divisas, impedir que eu criar mecanismos que o importador adquira ilimitadamente divisas. Divisas, como vocês viram na aula sobre investimento sobre setor externo, é moeda estrangeira. Com isso, você permite, com isso, com o trim, você libera o importador para ter acesso à quantidade que ele puder ter de moeda estrangeira. Que isso, com essas restrições, seria uma outra forma de se restringir importações. Você pode restringir importações com barreiras, com tarifas, tarifas elevadas, você pode, câmbio, câmbio fortemente desvalorizado inibir importações, por desempenho da, por compras, por ampliação das importações vinculadas ao desempenho do setor exportador ou por restrições do importador, restrições financeiras. Você impede que ele tem uma cota, ele teria uma cota mensal do que ele poderia adquirir de moeda estrangeira para importar. Então, o trim visa abolir todos esses mecanismos, que eram um mecanismo utilizado pelos países periféricos. Aí vem uma crítica forte dos países periféricos em geral, em desenvolvimento principalmente, mas em desenvolvimento subdesenvolvidos periféricos sem periféricos. O tratamento histórico diferenciado aos países. mais ricos. A estratégia de chutar a escada que o List denuncia no século XIX em relação à Inglaterra, mas que o Rajon Chang, o economista sul-goreano, defende o que ocorre no século XX e já mais próximo dos dias atuais, que é a ideia de que os países mais ricos utilizaram desses mecanismos todos para se desenvolverem, para se tornarem nações ricas e se posicionarem centralmente dentro das relações comerciais internacionais, mas estão proibindo, dificultando que os países mais pobres utilizem dessas mesmas estratégias. E com isso você termina criando uma assimetria de tratamento que prejudica os países mais pobres justamente os que precisam de algum de mecanismos diferenciados de auxílio. Brasil e a Índia até antes do governo Bolsonaro tinham uma posição muito firme, muito forte de exigência de flexibilidade para corrigir problemas econômicos, sociais, tecnológicos e regionais. Exigência de um tratamento diferenciado porque não estávamos tratando países em condições iguais de desenvolvimento tecnológico, científico, produtivo, de qualificação de mão de obra, de indicadores sociais e econômicos em geral e que, portanto, essas obrigações draconianas muito firmes, muito rígidas para os países periféricos, era injusto porque os países mais ricos não tiveram isso quando estavam nas condições que os países periféricos se encontram hoje e que, portanto, você somente contribuiria para ampliar ainda mais as desigualdades do mundo. O governo Bolsonaro é o governo que vai deixar essas exigências de lado e vai aceitar ser tratado como um país desenvolvido mesmo sem ser. A rodada do Uruguai vai levar a um acordo sobre subsídios às exportações, ou seja, proibição de auxílio às exportações e de preferência aos insumos domésticos. Mais uma vez, o mesmo acordo do Uruguai, ou seja, proibição de auxílio às exportações. O país não pode auxiliar o setor exportador com subsídios, com outros mecanismos como normalmente crédito subsidiado, financiamento de prazo muito longo e a exigência de preferência de insumos domésticos. Mais uma vez, a crítica dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos das assimetrias entre as exigências atuais e os métodos do passado, ou seja, os países mais ricos no passado utilizaram esses métodos que hoje estão sendo proibidos aos países periféricos. Então, a crítica dos países periféricos é essa. Você tem um tratamento diferenciado que deveria existir e ele existe de uma certa forma, mas eles começam, os países mais ricos começam a pressionar para mudar essas exigências de modo a liberalizar mais o comércio entre os países e atendendo aos seus interesses particulares. E os países periféricos têm essa defesa incisiva de que os países mais ricos utilizaram essas políticas no passado que agora estão sendo negadas aos países mais pobres do mundo e que isso só contribui para aumentar as desigualdades entre as nações. E qual a contra-argumentação dos países mais ricos? Primeiro, eles vão dizer o seguinte, nós não somos contra tratamento especial para países pobres, de forma nenhuma. Esses mecanismos podem permanecer para países pobres, mas nós precisamos entender melhor quem é de fato pobre, quem de fato merece, quem de fato se justifica um tratamento diferenciado. Então, o argumento dos países que será. Primeiro que chamar de país em desenvolvimento é extremamente subjetivo. O que é um país em desenvolvimento? O que é ser subdesenvolvido, o que é ser desenvolvido, o que é ser em desenvolvimento? São nomes. Você tem um conceito qualitativo, você precisa ter parâmetros muito claros e muito objetivos para que se saiba de fato categorizar um país como desenvolvido, em desenvolvimento e subdesenvolvido. Então, a necessidade de critérios objetivos para definir de fato quais países merecem um tratamento diferenciado. Então, para isso, vocês vão defender o uso de indicadores econômicos para definir a verdadeira situação dos países. Em outras palavras, os países entendiam que China, Brasil, Índia não são países em desenvolvimento, muito menos pobres e que, portanto, não se justificaria que esse país tivesse tratamento diferenciado. Então, eu estou me referindo a Gama, não estou me referindo a Etiópia, não estou me referindo a Nigéria, a costa do Marfim, não estou me referindo a essas nações, Angola, o Haiti, ao Suriname, não estou me referindo a esses países. Países, tudo bem, esses países são evidentemente pobres, mas Brasil, Índia, sei lá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru, já não são mais tão pobres assim. Tem problemas de desigualdade? Tem, mas não são países mais pobres assim, não. Então, o que é que eles vão dizer? É importante desenvolver estabelecer gradações para os países em desenvolvimento. Tem países de desenvolvimento que são avançados, superiores. Tem países de desenvolvimento que são de renda média. Tem países de desenvolvimento que são de renda baixa e países de desenvolvimento que já são mais pobres. Enfim, e aí já estão na categoria de fato inferior que justificaria medidas diferenciadas, protecionismo e adoção de mecanismos que os países mais supostamente em desenvolvimento não precisariam mais ter. Passando do meu filho de novo. Países de renda mais baixa já possuem tratamento especial e diferencial na MC. Então, esse é um desargumento do país mais íntimo. Por meio de prazo mais longo de adequação, permissão de concessão de incentivos, dentre outros. Os países de renda mais baixa para eles são países que estão de uma maneira muito inteligente e estratégica se autodeclarando em desenvolvimento semiperiférico, periférico, com interesses políticos e econômicos. E que, de fato, já não mais se justificaria a isso. Então, esse debate permanece no âmbito das discussões na OMC. De um lado, países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, em vez de quando tratamento diferenciado, mecanismos de proteção e de intervenção de Estado para estímulo aos seus setores produtivos e para a conquista de mercados no mundo, e de outros países mais íntimos dizendo o seguinte, nós não somos contra, não. Só achamos que nem todo mundo que está nesse grupo deveria estar nesse grupo. Em resumo, é isso. Ele diz o seguinte, olha, tudo bem, mas a gente acha que os países que têm que estar nesse grupo com esse tratamento diferenciado são países evidentemente pobres. Grande parte das nações africanas, infelizmente, estão aí. Alguns países da América Latina, infelizmente, estão aí. Alguns países da Ásia, infelizmente, estão aí. Mas Brasil, Argentina, tem países que já não se enquadrariam mais nesses critérios. E aí, para esses países mais ricos não faz sentido isso. E, por fim, a agenda Doha, que está em curso, que começou a sua rodada em 2001, que defende uma intensificação ainda maior do nível de comércio e agudizar mais as medidas liberalizantes. Eles definem claramente que o livre mercado é a melhor estratégia de promoção e desenvolvimento dos países mais pobres, ao contrário das interpretações das correntes em defesa do protecionismo. Eles entendem que o protecionismo piora as condições de pobreza e miséria nos países e não melhora. ao invés de melhorar e que há evidências históricas de análise de casos de diversos países que demonstram isso. Portanto, se precisa avançar no ambiente de livre mercado totalmente. Mas a rodada Doha tem os obstáculos que não são tão estranhos assim a quem já acompanha esse debate. Subsídio de proteção ao setor agrícola nos países centrais que os países centrais permanecem com essa adoção do subsídio de protecionismo. Às vezes, quando eu estou dando aula presencial tem aluno que me pergunta mas por que alguns países não fazem isso? Se eles têm tantas vantagens. Eu disse que a razão é política doméstica. Por exemplo, na França o setor rural francês é muito forte muito bem organizado. Todo presidente que todo candidato a presidência que se posiciona a favor de uma liberalização maior do comércio de produtos agrícolas eles fazem acompanhar maciçamente é grande eles migram todos a favor de um outro candidato e eles têm um peso eleitoral forte em várias partes da França eles têm um peso eleitoral forte que podem uma capacidade de influenciar em votos em cidades rurais em comunidades rurais francesas que contribuem para que o candidato à presidência já fique com receio de perder as eleições e aí se compromete a manter é natural isso é do processo político é do debate é das discussões no âmbito das nações da disputa de interesses a economia política nacional é fruto disso de interesses políticos e econômicos e que eles têm constante diálogo digamos assim então isso vai continuar acontecendo a postura a adoção de políticas de medidas que um país vai ter no cenário internacional é fruto das lutas dentro do seu ambiente doméstico quem vence as eleições que ocupa o poder o grupo político ocupa o poder leva uma agenda para esse debate internacional essa agenda obviamente influenciada por setores da sociedade que apoiaram aquela campanha aquela candidatura que foi exitosa nas eleições obviamente se trata de democracia que praticamente as nações hoje são a grande maioria então você tem exemplos dessa natureza que explicam o porquê dessas políticas permaneceram então protecionismo nas indústrias chave dos países centrais ou seja essa balela de que livre mercado ou protecionismo não é que livre mercado é balela nem protecionismo é balela mas não existe nenhum país puro nesse sentido não tem país liberal ou extremo nem protecionista ou extremo protecionista ou extremo é até mais fácil encontrar do que liberal ou extremo tanto que tem um economista liberal que eu respeito muito o pensamento dele a gente pode levar isso para o debate no encontro online é o Marcos Lisboa ele é um liberal e ele é talvez hoje economista liberal mais enfim mais respeitado ele é muito muito competente muito bom mesmo claro você tem outros tem o Gustavo Franco também excelente foi presidente do Banco Central o Armênio Fraga o Henrique Meireles todos eles são economistas liberais muito bons muito competentes o Marcos Lisboa é um cara que ficou mais na academia acho que ele é diretor do INSPER que é uma das faculdades privadas mais bem conceituadas no campo da economia e da administração o Marcos Lisboa vai dizer o seguinte ele não está falando de liberalismo ele está falando obviamente no liberalismo real não é no liberalismo teórico não é no liberalismo dos livros não é no liberalismo de grupos de whatsapp e de mídias sociais é o liberalismo que de fato existe no mundo que é óbvio que ele não é 100% é óbvio que ele tem intervenção de Estado é óbvio que ele não é completamente totalmente sem medidas protecionistas intervencionistas e disse então o que é que eu estou defendendo é óbvio que eu estou me defendendo se aproximando o máximo possível do liberalismo teórico mas sabendo que no mundo real não é a mesma coisa é óbvio que não é a mesma coisa então é nesse sentido então a resistência dos países centrais é dar tratamento diferenciado aos países periféricos e como a gente viu o argumento deles é o seguinte não é que é uma resistência a dar tratamento para os países periféricos é uma resistência a dar tratamento diferenciado para países que já não são periféricos pronto e que mantém a estratégia de se auto-intitular periféricos e aí a discussão é de fato polêmica e longa de modo que a rodada do ano avançou até os dias de hoje por fim obviamente eu acrescentei isso recentemente a pandemia do novo coronavírus e a emergência do nacionalismo econômico que enterraram os objetivos da rodada do ano eu fiz essa pergunta e eu confesso a vocês que eu não sei a resposta eu vou tratar no último dia de aula na palestra que eu vou dar para vocês ela é obviamente uma palestra derivada da que eu dei no primeiro congresso de direito internacional e relações internacionais no ano passado em novembro do ano passado foi um paper que eu escrevi para eles sobre uma aposta minha uma aposta obviamente de um recrudescimento do nacionalismo econômico no pós-pandemia então um certo refluxo da globalização e um crescimento do nacionalismo econômico claro que dentro da cautela que me é peculiar eu defendo isso acreditando que é provisório não acho não vejo isso como algo que vai se prolongar por uma quantidade de anos muito significativa não então tendo a interpretar que as medidas liberalizantes vão retornar com força mas é possível que elas deem aí um espaço de uns 4 ou 5 anos se contar desde o ano passado desde 2020 que obviamente elas foram substituídas por um maior protecionismo por uma intervenção de estado por uma emergência sanitária que permanece nesse ano então você já deduz que esse ano isso deve se manter majoritariamente no mundo a expectativa é que à medida que a vacinação vai avançando os países vão retomando a normalidade gradativamente ao longo desse ano então 2021 ainda vai ser um ano melhor do que 2020 a partir do segundo semestre pela vacinação e por aí você saber que concretamente a pandemia vai estar indo embora mesmo porque a vacinação veio para resolver com isso e em 2022 a expectativa é que a gente volte à vida que nós tínhamos antes por completo completo mesmo ano de 2022 mas é aí e as medidas intervencionistas nacionalistas por encanto vão desaparecer em 2022 esse é o ponto não creio e explico porque eu não creio porque você ainda vai ter uma série de problemas econômicos sociais derivados dessa pandemia de 2020 e 2021 e de necessidade de ajustes ainda que deve levar um tempo maior fora que a sair da pandemia não vai ser de uma maneira simétrica obviamente países mais ricos países centrais vão sair primeiro países mais pobres muitos vão prolongar a pandemia pelo ano 2022 eu espero que o Brasil não esteja entre eles apesar do a condução desastrosa até o momento mas à medida que as vacinas estão chegando acredito que esse processo vai ser vai ser acelerado nos próximos meses e consequentemente o Brasil deve estar já no contexto muito melhor lá para outubro novembro desse ano então embora esse ano seja praticamente todo assim mas pelo menos com a perspectiva de sair ainda esse ano e os países mais pobres serão retardatários vão vislumbrar essa situação ao longo do ano que vem confender pelo menos no primeiro semestre do ano que vem mas isso tem a ver com o voto do liberalismo acho que não vai ser imediato não não vai ser imediato porque os estragos as consequências negativas da pandemia prolongada sociais e econômicas ainda serão muito longas vão perdurar por bastante tempo contingentes populacionais significativos ao redor do mundo estão sendo jogados na pobreza e na miséria então a desigualdade social piorando PIB despencando e retomada da economia mais lenta falências gigantescas de empresas então tudo isso vai exigir uma nova um novo arranjo que isso deve levar ainda um tempo e pode ser que mas aí é mais difícil afirmar de que a sociedade colhendo os frutos de um maior nacionalismo econômico de uma maior intervenção do Estado não deseja mais voltar para a ordem liberal mas eu não é uma mera especulação minha só o tempo dirá tá bom a gente retoma esse assunto pode até debater isso no encontro online mas a gente vai ter um momento para esse ponto 3 final da aula lá na última aula do semestre vai ser a palestra tá bom é isso espero que vocês tenham gostado muito obrigado a todos tchau tchau